A CIDADE NO BRASIL 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 para que você pudesse se aproximar mais, não apenas daquelas pessoas que você ama, da sua família, mas também ter uma aproximação maior com Deus. Nós estamos felizes porque mais um culto aqui diretamente da Igreja do Naspe, Engenheiro Coelho. Se você não está assistindo agora, mas entrar em contato com esse conteúdo ao longo da nossa programação, ao longo do dia, não tem problema. O importante é você separar um tempo especial durante esses dez dias para ter um momento na presença de Deus. Estamos felizes por você já estar conosco. Que Deus te abençoe, que seja esse um dia de grandes bênçãos, um dia de grandes vitórias espirituais, profissionais, emocionais, sentimentais, na sua vida e na vida da sua família. Eu estou feliz porque tenho aqui comigo pessoas especiais também. Bem, é o nosso segundo dia hoje, sexta-feira, um dia de preparação, nosso segundo tema. Bom dia, pastor Hernani. Bom dia, pastor Elias. Bom dia, meu querido amigo, você que está aí chegando agora. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua família e que você tenha um dia muito feliz de preparação. Então, esse é o momento do nosso encontro semanal, todos os dias, nesse mesmo horário. Nós temos esse encontro marcado e para você que tem seus pedidos, seus agradecimentos, de onde você assiste, coloque aqui nos comentários. Você vai escrevendo aqui, porque agora você nos vê, mas nós queremos ver você através do que você escreve para nós. Então, seja bem-vindo a esse momento e você comece bem seu dia na presença do Senhor. Nós temos um convidado muito especial, né, pastor Elias? Antes de apresentá-lo, começamos ontem, né, foi uma bênção, né, sem dúvida alguma, o nosso culto de ontem foi um culto muito abençoado, com a presença da professora Thelma, com a gente. Eu vi que o senhor ficou bem animado, assim, né, mas tudo certo. Mas teve motivos especiais. Muitos. Mas o mais importante é o que estudamos, o que falamos e o que vamos estudar hoje e ao longo desses próximos dez dias. Sim, com certeza. E cada dia, uma pessoa especial conosco, um convidado especial, né, e hoje temos a honra de tê-lo aqui conosco, pastor Maurício Lima. Bom dia, pastor Maurício. Bom dia, pastor Elias. Uma alegria poder participar desta semana especial, um dos dez dias, né, de oração, principalmente por ter um tema tão significativo que alcança a todos nós, que é a família. E o meu bom dia também a todos os que estão participando aí em sua casa ou em outro local. É muito bom dedicarmos um tempo para ouvirmos conselhos especiais da palavra do senhor. Uma alegria participar. Obrigado por ter aceito o convite, pastor Maurício, para aqueles que não conhecem, sempre tem aquele que pela primeira vez está conectado com a gente, né, ou alguém que você enviou o link, está conectado também, pastor Maurício, é o líder espiritual, é o que denominamos o nosso presidente para a União Central Brasileira. O que é a União Central Brasileira? É a liderança da igreja para todo o estado de São Paulo. E, sem dúvida alguma, é uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, é uma atividade que exige muito trabalho mental, espiritual. Eu imagino, pastor Maurício, que não seja fácil separar um tempinho para estar aqui. A gente entende. Mas, muito obrigado por ter aceito o nosso desafio, o nosso convite. A Igreja do Naspe sente-se honrada, não é? Porque, através desse programa, nós também podemos abençoar milhares de outras pessoas, famílias, que estão aí conectadas ao redor do Brasil e até mesmo do mundo, não é? União Central Brasileira, pastor. Quantos membros nós temos hoje na União Central Brasileira? Nós chegamos a 284 mil adventistas do estado de São Paulo. Que benção. Uma grande família. Quantas associações? Nós temos oito associações, oito sedes administrativas, né? E estamos aqui há um pouco mais de um ano fazendo parte da família adventista do estado de São Paulo, que tem crescido a cada ano. Mesmo num ano difícil, como foi 2020, a família de Deus cresceu aqui no estado. E, aproximadamente, quantas igrejas, congregações nós temos no território de São Paulo hoje? Nós temos cerca de 2.050 congregações, entre igrejas organizadas e grupos. Que desafio, hein, pastor? Muito grande. Desafio, né? Bom, mas o tema aqui não é administrativo nem de União Central. É família, não é? E vamos conhecer um pouquinho a sua família, pastor? Conte-nos aí, quem é a sua família? Ok. Eu tenho o privilégio de estar casado há 35 anos com a professora Sara. Ela vai participar durante a semana aqui também, num dos dias. Ela é a coordenadora da área feminina ministerial aqui da nossa União. Temos dois filhos, o Maurício, que é o mais velho, que já é casado com a Samila e nos deu a Gabi de presente, a nossa netinha, a primeira netinha. E temos também o Maílson, que é o filho mais novo, casado com a Marcele e que já nos deu dois netinhos, o Gael e o Cadu. Então, essa é a minha família, uma família muito especial que Deus me deu de presente. Mineiro, capixaba ou paulista? Mineiro. Mineiro de nascimento e aí eu vou colocando no coração os demais lugares por onde passa. Eu já trabalhei no Espírito Santo, Rio, agora em São Paulo, mas eu nasci em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. Que bom. Privilégio tê-lo aqui, né, pastor? Uma alegria, né? Que bom. Pastor, redes sociais, o que a gente pode dizer para as pessoas aí a respeito da participação delas? Caso elas queiram pedidos especiais, o que elas podem fazer? Então, se você tem um pedido especial, você pode colocar aqui nos comentários, aqui no YouTube ou no Facebook. Você pode nos seguir também pelo Instagram, você põe lá arrobaigrejonasp e você vai nos encontrar. Você pode nos seguir e ali também postar. Nós vamos ter fotos desses momentos que você pode postar, seus pedidos, seus agradecimentos. Quem sabe, marcar uma foto que você... Enquanto você está assistindo com a revista de hoje, hoje é o tema número dois. Então, tira uma foto sua com a revista, acompanhando esse momento com a família, na cama, no carro, não sei onde você está. E coloca lá, arrobaigrejonasp, marca a gente para a gente poder conhecer você também. Se você já está aqui no YouTube, é a primeira vez, se inscreve no canal, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que a igreja do Unaspe Engenheiro Coelho prepara para você. Muito bem, muito obrigado. Bom, você já deve estar ciente. Essa é a nossa revista. Primeiro Deus, família, fiéis até o fim. Se você não tem a revista física, pode pedir aí, nós enviamos a virtual para você. Vamos deixar na descrição do vídeo, né, pessoal? A pessoa pega ali já. Tranquilo, você pode baixá-la. Você tem todo o material, todo o conteúdo que vamos conversar aqui um pouquinho e que vamos discutir ao longo desses próximos dez dias. O tema de hoje, o segredo da felicidade da família. E como sempre fazemos, ou como fizemos ontem, né, porque esse é o segundo dia, nós vamos então fazer uma oração, começando então a nossa reflexão e o estudo que vamos ter nesta manhã. Pastor Hernani, por favor, ore conosco. Oremos. Bom Deus, toda honra, toda glória e todo louvor ao teu nome. Nos colocamos aqui, Senhor, nesta manhã, implorando a tua bênção, a tua direção, que o Senhor esteja conosco durante todo esse dia. Abençoa-nos, Senhor, e usa também o pastor Maurício, mais uma vez, para juntos conversarmos sobre os segredos da felicidade da família. Perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Hernani, eu quero, como fiz ontem, quero começar lendo um verso da Bíblia e vou pedir para você ler outro. Você que está em casa, pode nos acompanhar, Deuteronômio, capítulo 6. É um verso muito interessante, é um capítulo muito interessante, mas eu quero ler dos versos 4 ao verso 9. Ali nós lemos assim, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois o Senhor teu Deus e todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É interessante como Deus coloca para a nação de Israel a preocupação de como a palavra do Senhor devia chegar de forma muito forte às famílias. E aqui ele coloca os filhos, principalmente que devem ser o alvo maior da nossa preocupação como pais, não é? Família, inculcarás o quê? Andando, em casa, pelo caminho, deitando, levantando. Ou seja, sempre a palavra de Deus tem que ser a palavra mestre, no sentido de nortear, de conduzir os negócios da nossa família. Interessante essa descrição, não é, pastor? Pastor, eu achei também bem interessante aqui a forma com que a orientação é dada nesta passagem. Primeiro que o tempo do verbo aí, ele vem no imperativo, não é nenhuma opção, olha, veja se é possível, tente. No verbo, amarás o Senhor teu Deus, de todo o coração. É uma orientação segura, definida. E isso também, para acontecer, tem a parte que nós precisamos desenvolver. E aí a passagem vem explicando, ou então faça assim, você fale disso de manhã, fale disso à noite, oriente os filhos nesse caminho, coloque na mão aí uma plaquinha escrito, marque até na porta, lá na ombreira da porta. É a nossa parte para nos lembrarmos, nós temos que buscar isso, para desenvolver esse amor a Deus, que ele quer que nós tenhamos. Então tem a parte dele, ele tem muita bênção e amor para nos dar, mas ele pede para nós fazermos a nossa parte buscando, buscando isso, né? Usando tempo, dedicando tempo para ensinar, para orientar, para falar com ele. O verso, ele, é um verso auto-explicativo, muito interessante. Amor, ele denota relacionamento, né? Você não desenvolve um amor se você não se relaciona. É difícil você falar que você ama alguém que você nunca teve nenhum contato com essa pessoa. Isso faz parte do nosso relacionamento, seja ele pessoal, espiritual, o amor, ele procede de um relacionamento profundo. Então, se eu quero amar a Deus, se eu quero que os meus filhos amem a Deus, se eu quero que a minha família ame a Deus, eu tenho que ter instrumentos para que isso... Alguma coisa eu preciso fazer. Eu preciso fazer, né? Pastor, leia para nós São Mateus, por gentileza. Mateus capítulo 7, verso 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as práticas, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra a casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, aqui o que me chama a atenção é o seguinte, para aquele que ouve, como foi dito, o relacionamento é importante. O relacionamento acontece quando alguém fala e o outro ouve, ou quando alguém, o outro fala e esse alguém também ouve. E eu acredito que este relacionamento é que vai nortear a felicidade ou não dessa família. Com certeza. Agora, é interessante que essa citação, ela abre caminho para uma reflexão muito importante. Por exemplo, analogia de duas casas, né? Uma casa que foi construída sobre a rocha e outra casa que foi construída sobre areia. A casa que foi construída sobre a rocha, ela resistiu. A casa que foi construída sobre areia, ela não resistiu. E quando uma casa cai, é uma tragédia, não é mesmo? Quando uma casa cai, é uma tragédia. A gente vê aí nos noticiários, a gente vê os grandes furacões, terremotos e como isso causa tragédias, né, pastor Maurício? E não só tragédias físicas, né? Materiais. Nas pessoas que falam quando elas perderam a casa, são tragédias emocionais também, né? O drama de perder uma casa. E o interessante é que o tema de hoje, ele vem nos mostrando dicas de como construir a casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Algumas dicas bem interessantes. Agora, pode acontecer de você não construí-la sobre a rocha e ser vítima de uma tragédia. Então, vamos começar pensando nisso daqui. Eu quero fazer a minha primeira pergunta ao senhor. Pastor, pode acontecer realmente uma tragédia, não é? Em uma casa, mas essa tragédia acontece como consequência do quê? Qual é a principal causa de uma casa, quando a gente fala casa, uma família, uma estrutura familiar, sofrer uma tragédia? Qual é a principal causa, pastor? Bom, é bom que se diga que nós estamos aqui abordando textos inspirados, né? Já falamos de dois textos especiais da Bíblia, Deuteronômio e Mateus. E agora nós temos vários textos do Espírito de profecia. E a pergunta é sobre essa tragédia, né? O que é uma tragédia? Eu gostaria de responder isso com uma frase de Ellen White. No livro Orientação da Criança, página 360, todos os textos que estão na revista dos Dez Dias. Ela, numa frase, responde de forma bem clara essa pergunta. Não sei de nada que me cause tão grande tristeza como um lar sem oração. Então, aí ela vem colocando a primeira dica da meditação de hoje. que é oração em família. E ela não vê nada que cause maior tragédia do que uma casa que não ora, um lar que não ora, uma família que não ora. E é interessante que ela vem dizendo o seguinte, ela conta que tinha uma família que ela conhecia, e essa família tinha uma situação bem grave. Os pais não orientaram os filhos desse caminho de oração. E os filhos não praticavam isso. E ela diz que temia quando ia àquela casa, porque ela não encontrava o temor de Deus na vida e no comportamento das pessoas. Ela não se sentia bem em ficar lá muito tempo. Falta da oração. Então, o primeiro conselho tem a ver com a prática da oração dentro de casa. A gente poderia dizer bem claramente assim, que a oração, então, poderia ser comparado a um alicerce sólido de uma casa, as colunas que seguram as paredes para que elas não estejam totalmente desprotegidas contra o vento, contra a tempestade. Poderia ser também o que é como um muro de proteção ao redor da casa, que impede que o ladrão, o inimigo, tome posse daquilo que não lhe pertence e tal. A oração é mais ou menos isso. Então, ela cria esse muro, ela cria essa estrutura. É isso, pastor? Nessa estrutura de felicidade, ela é indispensável. Ela não é só importante, ela é indispensável. E aí vem a prática do dia a dia, o normal do dia a dia. A gente precisa dedicar tempo para essa oração. Não aquela oração formal que a gente faz todo dia, quando para diante de um prato de comida, ou de uma mesa para a refeição, ou quando vai sair, ou num culto lá na igreja, que a gente se ajoelha, ora, acompanha. Não, é o momento em que nós dedicamos propositalmente, intencionalmente, para falar com Deus. E quão bom quando isso pode acontecer em família. A gente sabe que nem sempre isso é possível em alguns lares, que enfrentam dificuldades, pessoas que creem de maneira diferente. Mas sempre que possível, e nós devemos buscar isso em família, um momento de oração. Interessante, né, pastor? Verdade. Pastor Maurício, deixa eu aproveitar, assim, a gente está falando aqui da oração, a importância da oração. E nós vemos muitas pessoas que querem ter uma mudança extrema. Alguns querem a mudança de hábitos, de alimentação, mudança vestuário, de círculo de amigos e diversas outras. Mas onde está realmente o poder para a transformação? Onde está esse poder? É bom que se diga, e você já ressaltou aí, que estas mudanças que você menciona são importantes. São muito importantes. A mudança de hábito, questão de alimentação, exercício físico, os relacionamentos. É bom a gente cuidar com isso e, às vezes, chegamos à conclusão de que precisamos mudar alguma coisa. Porém, a razão para que essa mudança aconteça é o exercício da oração. Nós já mencionamos e repetimos, é o exercício da oração. Eu quero compartilhar aqui duas frases do Espírito de profecia. A primeira do livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, a página 42. Também está na revista. Ellen White diz assim, se já houve tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, esse tempo é agora. Olhem que se ela menciona isso no tempo dela, quanto mais nos nossos dias, momento de oração. E o outro texto, uma frase do livro E Recebereis Poder, uma compilação dos livros de Ellen White, a página 396. Ela diz assim, de manhã e à noite, devemos obter a vitória para nós mesmos, em nossa própria família. Nosso trabalho diário não deve nos impedir disso. Precisamos tomar tempo para orar, e ao orar, crer que Deus nos ouve. Talvez nem sempre tenhamos a sensação de uma resposta imediata, mas é então que a fé é provada. Interessante, né? A dica fica aí, de manhã, à noite. A Bíblia fala que Daniel fazia isso três vezes ao dia. Você estabelece ali o momento que vai ser mais interessante para você. Mas ela fala assim, mesmo se tiver muito trabalho, é um dia que você tem muitas atividades, aí a gente diz assim, né? Hoje não vai dar tempo nem de orar. Não é justamente nesse dia que você precisa orar, e às vezes orar até mais para enfrentar as lutas e dificuldades do dia. Segredo, oração, pastor Hernandes. O senhor começou usando ali um termo muito interessante, que vai ser importante a gente falar um pouquinho sobre isso. O senhor falou assim, olha, o exercício da oração. Então, o exercício denota esforço, constância. Tem gente que pode chegar e falar, pastor, mas eu não sei orar. Eu não consigo passar muito tempo em oração. Isso vai ser normal? A pessoa vai fazer normalmente? Ou como alguém pode fazer para desenvolver, passar tempo em oração? Porque, costumeiramente, um minuto é uma eternidade quando você está orando. Como é que a gente pode produzir esse exercício? O que o senhor nos aconselha? Uma sugestão para quem está nos assistindo. É, eu acho que a palavra em si, ela já responde. É o exercício. É nós praticarmos. Praticarmos. Nós vamos criando este relacionamento com Deus de amigo. Há um pensamento de Ellen White também, que diz que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Se amigos estão conversando, eles vão batendo papo ali, um assunto vai puxando o outro, puxando o outro. E o tempo passa, às vezes, nem se percebe. Esse exercício da oração cria esse clima. Passa daquele momento de oração decorada, que se faz. E só se pede e agradece. Só aquela oração costumeira para uma conversa, que você passa como se fosse sem desrespeito, mas batendo um papo com o Senhor. E você vai desenvolvendo, desenvolvendo e, através da oração, você sente que Deus começa a responder você através da Bíblia. Vêm os pensamentos inspirados e você pode desenvolver isso. É a prática. A prática vai levar a esta familiaridade de conversa com Deus. É interessante isso, né? Porque tudo na vida é exercício, né? Tudo na vida é exercício. Às vezes você está precisando de uma fisioterapia, você vai lá e eu sei bem o que... Então, você começa, dói no começo e a dor vai diminuindo, até que você, na verdade, volta à prática daquele movimento imperceptivelmente. E a oração é mais ou menos isso também. A gente, imperceptivelmente, quando você leva esse relacionamento próximo com Deus, você conversa com Deus. Isso pode ser em qualquer lugar. Você não precisa estar simplesmente fechado dentro de um quarto. Você pode estar conversando com Ele dentro do teu carro, andando, caminhando. Você pode conversar com Ele em qualquer momento. Mas esse momento da oração, que você separa um tempo, é aquele momento da sua mais profunda comunhão com Ele. Isso é fundamental. Agora, eu costumo dizer assim, não sei se eu estou errado, mas quando eu oro, eu converso com Deus. Agora, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo, Ele conversa comigo. E a Bíblia tem uma importância muito grande no processo do desenvolvimento, do crescimento, do amadurecimento espiritual da nossa família. Às vezes, nós costumamos passar valores que são importantes para os nossos filhos. E aprendemos valores sociais, morais, acadêmicos, profissionais. Mas qual a importância? Somente esses valores são importantes na vida da nossa família, pastor? Ou a Bíblia tem outros valores importantes que ela também pode nos ensinar? Olha, fica a dica, né? Lembra do alicerce. Lembra da casa sobre a rocha. E vamos somar aí coisas que são importantes para esta casa sobre a rocha. Nós já falamos da oração. Agora, entra o segundo ponto, que também é indispensável. E você, pastor, mencionou aí. Valores são importantes. E muitas famílias têm uma ideia um pouquinho equivocada, de que só ensinar estes valores, valores de ser, assim, um bom cidadão, uma pessoa boa na sociedade, ele vai ser um bom cidadão aí na cidade, no país. Isso é bom? É bom. E o mais? E o mais? Quem vai ensinar? Não, a igreja vai ensinar, porque lá na igreja tem o departamento infantil, tem o clube de desbravadores, na igreja tem o sermão do pastor, tem o estudo da lição. Tudo isso é importante? Sim, é importante. Ajuda? Ajuda. E a escola? Ah, ele estuda numa escola adventista, é importante? Sem dúvida é importante. Mais um detalhe. Nada disso substitui a parte de casa, em que os pais devem orientar os filhos na palavra de Deus. E aqui entra este detalhe importante. Estudo da palavra. E eu gostaria novamente de compartilhar aqui mais duas frases ou três. A primeira é do livro Lar Adventista, página 189, que diz assim. Na educação de nossos filhos, não devemos deixar de lado as grandes verdades da Bíblia, supondo que a escola sabatina e os pastores farão a obra que nós negligenciamos. Olhem só isso aqui. Eles não vão substituir o que nós devemos fazer. E vem uma preocupação aqui, até menciono isso antes de seguir aqui a leitura, pastores Hernani e Elias. É triste ver lares hoje, melhor dizendo, crianças, que vão se desenvolvendo e eles conhecem bem os artistas que participam dos últimos filmes do Netflix. Eles conhecem bem os jogadores que estão aí como os principais. Eles sabem a escalação do time, eles conhecem muito isso. Mas aí você pergunta sobre um personagem da Bíblia, dos mais conhecidos, e ele não sabe quem foi Sansão, quem foi Elias. Queridos pais, e eu me refiro diretamente a vocês, esta é uma responsabilidade que Deus deu para nós, passar isso para os nossos filhos. E lá no primeiro verso da Bíblia, que o pastor Elias Brenha leu, dizia que os pais deviam passar para os filhos e escrever, e falar de manhã, e falar à tarde, para que eles possam ter isso em mente. E eu leio mais um texto do livro Fundamentos da Educação Cristã, a página 384, que diz assim, O conhecimento que as crianças e os jovens precisam adquirir para ser úteis nessa vida, e que podem levar consigo para a vida futura, está na palavra de Deus. E última frase, é necessário que toda a família faça da Bíblia seu livro de estudo. A gente sabe disso. Eu acho que ninguém que está participando conosco desconhecia isso. Mas gente, vamos voltar a recapitular. Estudo da Bíblia em casa é fundamental. Pastor, eu também fiz uma ressalva especial nessa última declaração que o senhor acabou de ler. É necessário que toda a família faça da Bíblia seu livro de estudo. Está lá no livro Fundamentos da Educação Cristã, de Ellen White, página 386. Por que que eu dei um destaque? E pensei muito sobre isso. Porque, às vezes, como pais, nós até queremos que os nossos filhos estudem, né? Queremos que eles leiam, que eles conheçam. Mas eu mesmo não dou. Eles não veem a gente. E aí eles não vão aprender. Não vão aprender. Ou seja, eles não vão ter nem motivação. É aquela coisa. Em casa, meu pai não abre a Bíblia. Minha mãe não abre a Bíblia. E por que que eu vou abrir a Bíblia? Eu até me lembrei, essa semana em que eu estava estudando um pouquinho esse tema, é de uma história antiga, mas de uma criança que entrou num quartinho que era quase inabitado daquela casa e estava bem empoeirado. E ela chegou ali naquela grande prateleira e começou a ver livros empoeirados e tudo mais. E, de repente, ela olhou e viu um livro que se destacava. E ela pegou aquele livro todo empoeirado e levou para a mamãe. E disse, mamãe, que livro é esse? Ah, vocês conhecem essa história. É uma história que muitos passores usam até como ilustração. E a mamãe olhou para aquele livro e disse, filho, esse daqui é o livro de Deus. A criança, na sua inocência, olha para a mamãe e diz assim, mamãe, se esse é o livro de Deus, por que que a gente não devolve se a gente não está usando? Eu me lembrei dessa história e eu fiquei pensando que nós como pais, eu falo para você que é pai, para você que é mãe, se você quer que o seu filho cresça amando a Bíblia, ame a Bíblia. Se você quer que o seu filho cresça lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, seja um estudioso da Palavra de Deus. O teu filho não vai apagar da sua memória jamais o momento quando ele acordar pela manhã e ver você debruçado em oração e lendo a Bíblia. O exemplo, ele muda, ele comove, ele arrasta. Então, eu achei muito importante isso, não é? É necessário que toda a família faça da Bíblia o seu livro de estudo. Então, se a gente não faz, a gente não pode querer que os filhos também façam isso, não é, pastor Renan? Verdade. Mas também, pastor Elias, pastor Maurício, nós temos o contraponto disso. Existem aqueles que fazem questão de estudar a Bíblia e a Bíblia somente. E acaba que, enclausurados dentro do lar, ensinam apenas dentro de casa. Não está errado. Mas existem outras formas de se ilustrar o poder de Deus. Então, pastor Maurício, perdão, eu lhe pergunto. Qual as outras formas, outros lugares que nós podemos também conhecer mais sobre o nosso Criador? É só na Bíblia, a Bíblia somente? Ou Deus deixou outros meios de revelação para conhecê-lo? Ok. Você, pastor, está tocando num ponto bem interessante. O tema de hoje, ele ressalta esse ponto. Uma parte pequena do tema, mas é relevante. A Bíblia é importante. E isso aí já está claro, a segunda dica, né? Oração, estudo da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. Mas há referências na Bíblia e no próprio Espírito de profecia, de que nós temos uma outra revelação de Deus. E nós devemos usar mais essa revelação de Deus, que é a natureza. É irmos com os filhos à natureza, passearmos, mostrarmos itens da natureza, da vegetação, de plantas, flores, animais. Agora, hoje, nós vemos a tendência de estarmos muito presos dentro de casa. Todo mundo quer seu tempo à sós ali, para descansar do corre-corre da semana. E a gente não tira tempo para isso, como se não fosse uma coisa importante. E o tempo que, às vezes, sobra, nós dedicamos para outras coisas que são ali, um filme, um videogame, a internet. E a natureza, que é uma revelação de Deus, ela fica no segundo, terceiro, quarto plano. E muitas crianças estão crescendo e desconhecem essa revelação de Deus, que é a natureza. Então, essa entra como a terceira dica, né? É tirarmos tempo. Não tem que ser um dia inteiro. Se for, é bom, mas não dá para ser um dia inteiro. Alguns minutos. Aqui nós temos muitos locais que podem ser usados para isso, né? A natureza aí estampada de forma bela. Então, dedicarmos um tempo com a família para estarmos aí junto à natureza. E quem sabe, né, pastor, uma dica também seria passear com a família no sábado da tarde, no meio de um campo, numa floresta, para que os filhos possam ver os pássaros, possam pisar na terra, possam ter esse contato no dia que nós comemoramos o dia da criação. Então, fica para você uma dica. De repente, no sábado da tarde, se abstenha de algumas coisas e dedique o sábado para estar com a sua família. Passe esse momento marcante com os seus filhos. Talvez o seu filho não se lembre de tudo que você leu com ele, mas ele vai se lembrar, sim, dos momentos que você passou com ele em meio à natureza, né, pastor? Pastor Hernani, um detalhe. Talvez há um tema que vai ser abordado durante a semana, em outro dia, durante os dez dias, mas eu quero só dar uma, fazer uma lembrança aqui. Para isso, nós precisamos administrar bem o nosso tempo. Porque o mais comum, quando você dá um conselho desse, é alguém dizer, mas eu não tenho tempo, mas que tempo que eu vou ter para fazer isso? Deus deu a todos 24 horas por dia. Ninguém tem mais nem menos. E nós somos aconselhados a administrar bem o tempo que ele nos deu. Então, nós teremos tempo para tudo o que nós achamos que é importante. Então, se isso for importante para você, você vai encontrar tempo. Então, nós temos que administrar bem o tempo para dar prioridade a essas coisas. Oração, estudo da Bíblia e um passeio aí em meio à natureza. Com a família. Isso é fundamental. Eu, na verdade, as minhas filhas cresceram numa cidade que é tida como uma cidade moderna. Não, uma cidade de modelo. Ah, lá em Curitiba. Cidade de Curitiba. Onde os mais lindos parques existem. Uma cidade extraordinária. Mas você não precisa morar em Curitiba para ter um parque, para você ir e passear com o seu filho, com a sua filha. Todo lugar hoje tem um local onde você pode ter um contato maior com a natureza. Os filhos precisam desse contato com a natureza. É porque ela, por si só, senão não estaria na Bíblia, sendo uma das maneiras pelo qual Deus revela o seu amor e o seu cuidado para conosco. Então, é importantíssimo. Você bem colocou isso, pastor. Tirar tempo. O pastor Maurício colocou muito bem. Ter tempo, colocar na agenda, porque isso tira um pouquinho os nossos filhos dessa loucura, dessa pressão que o mundo coloca sobre eles hoje. Da tecnologia, de estar conectado 24 horas por dia. E leva eles para um lugar onde, com certeza, Deus vai falar com eles. E eles vão sentir a presença de Deus. E essa pressão, ela é grande. Ela é grande. Não adianta a gente deixar no automático o que vai acontecer naturalmente, porque não acontece. Você tem que se programar, planejar para que isso aconteça. Perfeito. E eu até iria sugerir mais que, antes de ensinar, seria uma sequência muito importante. Primeiro, você vai à natureza, revelar a família, mostrar à família a revelação geral de Deus. Onde não é tudo como foi no início. E depois você vem para a Bíblia, que é a revelação específica de Deus, estudar a vida do Senhor Jesus Cristo. Fazer o inverso pode causar confusão nas crianças. Então, passei no campo com seus filhos. E depois que eles viram tudo isso, apresente na Bíblia, de maneira específica, esse Deus que é todo o amor. Muito bem. Nós estamos, Zé, caminhando já para o final do nosso momento. Mas há algo importante para dizer. Nós já falamos sobre oração, já falamos sobre a Bíblia, já falamos sobre a natureza. E agora? Mas há algo mais também, que a gente pode colocar nas mãos dos nossos filhos, para que eles conheçam um pouquinho a respeito desse Deus. O que nós podemos utilizar como ferramenta também, pastor? Bom, além da Bíblia, palavra de Deus transmitida por seus servos, ele inspirou e eles escreveram. Mas Deus também se revelou, através de mensageiros para os últimos dias, para os nossos dias. E a Igreja Adventista tem isso de forma bem clara na vida e nos ensinos de Ellen White. E a Igreja Adventista tem isso de forma bem clara na vida e nos ensina a 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 vida. Ela não teve condições de estudar, ela estudou apenas as primeiras séries e que aparentemente não tinha muito futuro. Com 17 anos, começou a receber mensagens diretas do Senhor, através de visões, depois sonhos. E ela escreveu isso. E nós temos o que nós chamamos de o espírito de profecia, que são os diversos escritos de Ellen White. E nós temos muita coisa especial que não concorrem com a Bíblia, ela mesmo diz que não é mais importante que a Bíblia, os seus escritos não são mais importantes, mas nos ajudam a compreender melhor a Bíblia e a palavra de Deus. E ela escreve sobre isso da seguinte maneira. Os livros do espírito de profecia, referindo-se aos livros que ela escreveu, e os testemunhos, devem estar disponíveis em toda a família observadora do sábado. E os irmãos devem conhecer o valor deles e ser fortemente motivados a lê-los. Então é bom termos em casa os livros que são muito acessíveis hoje, de forma impressa, temos de forma digital. Esse material é de fácil acesso e nós temos orientações seguras sobre família, saúde, educação de filhos, até construção de casa, de templos. Ela dá orientações e é um assim diz o Senhor. É importante a gente olhar para os escritos de Ellen White, não como escritos meramente corretivos, porque alguns olham para Ellen White com aquele temor de que ela só corrige, ela só repreende. Mas Ellen White, ela foi uma serva de Deus usada para ser bênção para a nossa vida, para a nossa família. Quando, por exemplo, um pai, uma mãe, toma o livro Orientação da Criança nas mãos e lê esse livro, ela está muito mais preparada para educar o seu filho. Quando, por exemplo, você como um casal, lê o livro Lar Adventista, você está muito mais preparado para viver a sua vida cristã dentro dos padrões de Deus. Quando você pega um livro como Caminho a Cristo, por exemplo, você está muito mais preparado para exercer a sua comunhão pessoal com Deus. Então existem muitos livros. Quando você pega a série O Grande Conflito, você vê ali Atos dos Apóstolos, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, o Desejado de todas as nações, o Grande Conflito. Que preciosidade nós temos nas mãos. E que se colocado devidamente nas mãos dos nossos filhos, vão ajudá-los também a construírem um caráter que os prepararão apenas, não apenas para essa vida, mas também para a vida futura. E eu ainda digo mais, Pastor Elias, eu quero falar para você, Pastor Maurício, quero falar para você que está em casa também, muitas pessoas criam um preconceito antes de ler o livro. Então, meu querido amigo e amiga, antes de criar uma barreira pelo nome da escritora, eu convido você a ler os livros. Leia sim preconceito. Pastor, eu quero começar. Comece com Ciência do Bom Viver, comece com o Caminho a Cristo. E você vai encontrar nos escritos uma escada que te leva a Cristo, ao invés de o preconceito pelo autor. Quem tem, quem não entende muito bem e não sabe ler a Bíblia, vai ter dificuldade de ler os livros do Espírito Profecia. Então, leia com calma, com tranquilidade. Leia com uma mente livre para que Deus possa abençoar a sua vida e não crie um muro de separação por causa do nome do que você já ouviu falar do autor dos livros. Obrigado, pastor. Bem, estamos concluindo o nosso momento. E eu quero dizer para você que hoje você viu com bastante detalhe exatamente os segredos que podem evitar que a sua família passe por um desastre. Desastre espiritual, desastre moral, desastre relacional. Você colocando Bíblia, oração, você tendo contato com Deus através da natureza, do Espírito e profecia. Esses são os segredos para você ter uma vida familiar segundo aquilo que Deus espera de você. Bom, nós temos aqui um motivo especial, não é? Que é o motivo de oração hoje, para que nos dez dias você e sua família tenham mais comunhão com Deus. O nosso desafio, já colocado desde ontem, é que você ore por cinco familiares especiais e também você informe a partir de hoje a esses cinco familiares que você está orando por eles e também a oportunidade de você perguntar para eles se há algum motivo especial para que você continue orando por eles. E assim a gente vai formando essa corrente de fé, de esperança, de bênção na vida da nossa família. Eu quero agradecer a você que esteve conosco, não é? Hoje um dia especial, nosso segundo dia, um dia de preparação. Quero dizer que amanhã, nesse mesmo horário, independente se é o sábado, nós vamos ter o nosso programa normal. Primeiramente vamos ter aqui o nosso sábado e vamos ter o nosso culto normal também. Bem, então acompanhe conosco amanhã, a partir das seis horas da manhã, quando estaremos novamente aqui com você para mais um momento na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de grandes vitórias. Eu vou concluir pedindo ao pastor Maurício que nos encerre com uma oração, por favor. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de dedicarmos este tempo estudando a Tua Palavra. Nós aqui recapitulamos textos especiais que foram inspirados pelo Senhor de como podemos seguir felizes juntamente com a nossa família. Falamos de coisas simples, não foram novidades, coisas extraordinárias, são coisas simples. Mas nós queremos que o Teu Santo Espírito toque em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, para que possamos colocar em prática estas coisas simples. A oração no lar, o estudo da Bíblia, o contato com a natureza, o estudo do Espírito de profecia, que estas coisas simples ajudem na nossa caminhada e que nós tenhamos cada vez mais famílias fortalecidas com a esperança da breve volta de Jesus. Continua abençoando as diversas reuniões que nós teremos esta semana, cada tema, cada dia. E abençoa as famílias que estão acompanhando este momento especial. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã, se Deus assim o permitir. Estou tentando. Estou tentando descrever o que vai no coração Sentimentos que estão dentro de mim Frases soltas pra contar Tanta coisa pra dizer Conversar sem me importar com o porquê Basta crer, estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Teu silêncio, a tua voz Teu silêncio, a tua voz E o que vai no coração O meu grito transbordou Um sorriso, a gratidão Tempestade que me ensina a ouvir Basta crer estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Venha a nós o vosso reino Seja feito o Teu querer Nesta terra e também no céu Que eu vença ao ser tentado Nos livrai de todo mal Teu é o reino para sempre, amém Basta crer estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Basta crer estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Quero estar ligado a Ti Eu aceito, ó Deus, minha condição